Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Como que é essa relação com o Kiko, mano? Porque tem um... uma aura do Kiko que rola aí na internet que ele quer um cara assim meio individualista ao máximo, sabe? Fazer o mínimo. Como que é essa relação com o Kiko? Cara, o Kiko é como um irmão pra mim. Eu já tive outras bandas com ele antes ainda do Angra. Conheço ele há muitos anos. Ele é um... sempre foi um moleque prodígio, que eu lembro dele com 17 anos. Conheço ele há muitos anos. Sempre foi um cara assim muito determinado, muito focado, né? E traçou os objetivos dele. Mas ele é um cara que me inspira e inspira aqueles que eu entendem, né? É difícil de entender ele. Não, cara. Ele é um cara... especialmente hoje em dia, é um cara muito, muito aberto, né? E ele era muito tímido no começo. Também é um pouco mal-humorado, né? Mas já foi mais. Hoje não é tão mal-humorado como já foi. Eu acho que ele construiu essa fama, né? Muito mais no passado. Porque ele é um cara... por exemplo, ele contou aqui no Megadeth, né? Dentro do Angra, ele sempre foi o cara assim, o mais sério, o mais cisudo. O cara que, tipo, tenta manter todo mundo focado. Porque é músico, né, meu? Sim, quer fumar uma coisa. Então ele é aquele cara que, tipo, porra, galera, foca. Que é muitas vezes o papel... O síndico que coloca limites... Ninguém gosta do síndico pela função dele, né? Mas tinha umas quadras do cachorro dele que mais nada passou. Mas o síndico exerce uma função nobre de pôr limites e botar ordem naquela porra. Então eu acho que ele assumiu muito esse... ganhou muito essa fama. Mas ele é um cara difícil de se lidar. É, porque é muito inteligente, muito talentoso e tem as coisas muito certas na cabeça dele. Marcelo, é mais fácil de se lidar com o Kiko? O Marcelo beija melhor. Carinhoso. Mas o que que tu ia falar do Kiko no Megadeth, pô? Ah, que um belo dia. Ó, você tá ligado. É, alguém não fuma aqui, pelo menos. O Kiko contou pra gente que ele é o cara engraçado da banda. Caralho! Meu Deus do céu! Eu falei, mas Kiko é só preocupante. Se você é o piadista da sala, né? Meu Deus do céu! Me avisa pra eu não entrar nessa sala. Mas foi legal, porque ele... E foi num momento que ele tava já exercitando muito a comunicação com as câmeras. Ele faz muito vídeo. Hoje ele é super cara solto. Ele era tímido, hoje não é mais. Sim, entendi. E foi nesse momento que ele tava se soltando e tal. Ele entrou no Megadeth. E ele falou, cara, você acredita que eu levo as piadas e tal? Eu sou o cara descolado? Falei, pelo amor de Deus. Ninguém aditou nesse palco. Lá era tudo mais engessado. O Mustaine, nem se fala. É um cara se tratando de difícil. É, acho que o Mustaine ganha aí. É, é mais difícil. No dificilômetro, né? No dificilômetro... O que que torna essas pessoas... O que que torna o Kiko difícil? Bom, eu não sei, porque eu não convivo com o Kiko. Também não convivo com o Mustaine. Mas eu acho que foi isso que fez os caras serem quem eles são. Eu acho que é comportamento... É o lado bom e o lado ruim, né? É, eu vou te falar uma coisa, Monaco. Eu te dou uma sugestão. Porque se a gente vai falar pra essa pessoa que tá ausente... É, foda. Às vezes dá adiante. Pô, mas isso é só pra gente trazer ele aqui. Pra ele ficar... É isso. É isso que eu ia falar. Não, porra, mas o Kiko... O Kiko, ele falou, quando ele vier pro Brasil, ele vem aí, né? É isso aí. É, então. Já tem o hashtag Kiko no Flow. Eu acho melhor. Aí você testa ele pra ver. É. E você vai ver. Ele vai fazer você rir. Você vai falar, nossa, você não é difícil. Mas é que tem uma fama dele nesse sentido. Não dá pra negar que tem. Que tem, né? Sim, mas, por exemplo, como diz o Piquet, tô cagando porque pensam, né? Porque, assim, depois de muitos anos e a mitificação, porque o artista, ele também constrói ao redor dele um mito. Então, tudo isso, mito, o boca a boca, isso, aquilo, faz construir uma imagem que nem sempre é o que você se vê. Claro. Quanto tempo, vamos dizer, que faz que o Flow bombou? Um ano. Um ano. Foi um negócio meteórico, certo? Então, você imagina, conosco também foi meteórico. A gente tava lá ensaiando isso aqui e, de repente, foi pro Japão, pra Alemanha, etc. Agora fazem 30 anos disso. Nossa, espero que a gente chegue lá, né, Igor? Então, quer dizer, eu também espero. E aí... Alguém vai morrer antes. Você, né? A não ser que vocês estejam no mesmo voo. Eu tenho que ter mais do mal, é por essa, cara? É, caralho! Ué, um é gordo pra caralho, o outro não sabe nem fumar, pô. É verdade. É, se for pelos meus hábitos, a minha vida não tem muito... Exato. Mas vocês estão muito novos ainda, dá pra... Estão muito novos, é. Dá uns 20, pelo menos, né? Com 20, você vai ter 50 e... Aí dá, aí dá. É, dá pra estar vivo. Mas então é isso, um dia falam algo de você, por exemplo. Sim, e falam reto. Então, mas com o tempo, né... Eu sou desumilde pela internet. Desumilde? Desumilde. O que é desumilde? É arrogante? É. Tá. É a mesma coisa ou tem diferença desumilde e arrogante? Eu acho que é a mesma coisa, né? Tipo, é uma outra forma de... É uma forma mais light de falar que você é arrogante, meu amigo. Tá. É, mas eles me chamam de arrogante mesmo, não desumilde. É, sim. É porque uma vez eu falei que um cara... Tipo, um cara falou, pô, eu queria fazer um... Um podcast, eu queria que o meu primeiro episódio fosse o Flow. Falei, pô, rapaz, faz o podcast e aí, pô, um dia o Flow vai aí. No primeiro episódio não vai ser o Flow. Foi só isso que eu falei. Entendi. Mas aí eu falei bêbado e muito filha da puta. Eu falei de um jeito filha da puta. Tudo bem, né? Bom, acontece, né? Acontece. Acontece. É uma verdade que eu não sou muito humildão, de verdade. Eu não sou um cara humildão. Mas precisa ser? Porque assim, eu acho que... Eu acho que a humildade é uma falácia. Explica mais. No sentido que os caras pagam de humilde. Ah, isso existe. Isso existe. Os caras ficam falando, ah, eu sou humilde. Não, mas a humildade é entender que você é um merda. Pra mim isso é humildade. Não, 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 não. Não, todo mundo é um merda. Não, não. Todo mundo é um merda. Eu acho que a humildade é o contrário. Você sente ciúmes de um cara que pegou um bolo que você queria, sei lá. Cara, quando você é humilde, quando você é um merda e é humilde, você não é humilde, cara. Você é só um merda. Mas eu acho que todo humano é um merda, tá ligado? Isso no sentido que não importa o quanto a gente se acha humilde e o quanto a gente tenta ser humilde. Todo mundo é um merda. Eu acho que isso é um erro, esse negócio de você achar que você é humilde é um erro. O cara que acha que é humilde, ele é um merda. Que não entendeu que ele não é humilde. Mas a questão de ser humilde ou não, não é você se achar humilde e falar, agora eu serei humilde. É uma característica que, inclusive, assim, você tá falando de religião ainda agora, a humildade é uma coisa pregada por Cristo. Em várias religiões, inclusive, a humildade é pregada, né? E ela consiste muito mais em você, independente da tua posição social ou intelectual, não se sentir superior à outra pessoa por conta disso. É, mas a partir do momento que eu falo que o cara tem que trabalhar pra vir no flor, eu tô me sentindo um pouco superior, né? Mas você, nesse quesito, não é que você se sente. É fato. Nesse quesito, você era superior. Pode ser que um dia ele tenha um podcast, ou que ele esteja em podcasts maiores do que o flor? Pode. Mas, naquele momento, isso é uma realidade. Então, assim, eu acho que as pessoas também têm, às vezes, um pouco de dificuldade, sabe, de lidar com fatos. É um fato. E isso, pra mim... É que eu falei muito mal também. Você tava... É, acontece. Eu tava meio alterado. Acontece. Você ficou chateado? Você tenta alterar essa pessoa mal? Você se arrependeu da forma como foi dito? Eu arrependi no sentido. Não do conteúdo, da forma. Você quer pedir perdão pra esse irmão? Pode ser. Por favor. Bessa, abra seu coração. Cara, o mano de Portugal, que é um cara de Portugal, perdão, cara. Eu não vou no seu podcast mesmo assim, mas perdão. Olha só. Olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita. Olha que coisa bonita aconteceu agora. Tá vendo o que ele quer ser padre? Aí, ó. Olha o rapaz do padre. Confessou agora os pecados do caralho.